oi e bom dia gente tudo bom com vocês bebê eu tô indo lá fazer uma escova no meu cabelo ó porque tô meio preguiçosa esses dias aqui como eu falei no último vídeo né então tô indo lá na cabeleireira que eu gosto que ela tem uma prancha bem legal da l'oreal acho que a prancha dela não sei mas é uma prancha profissional sabe então tô indo lá é tô até com um pau de selfie diferente hoje porque se ela deixar eu vou colocar a câmera na mesa e no balcão ali vou filmar ela trabalhando um pouquinho e depois vou ver se eu vou dar mandada vou lá na casa da china eu tava querendo comer aqui nesse restaurante nesse aqui o brasão ó nesse aqui tá vendo não sei se deu pra vocês verem porque eu tô com deixa eu mostrar aqui peraí esse aqui tem um outro também na rua de baixo ali ó que eu tô querendo comer lá pra conhecer né o restaurante aqui até pra poder indicar aí pra vocês que venham pra cá se der certo eu vou mostrar lá se não der eu vou um outro dia e aí vamos lá então dá uma voltinha depois vejo que que eu faço tá são quase dez horas agora tá bem fresquinho nós não temos muito calor não sei quem que deu chau pra mim ali não sei quem foi mas deixou também né ah então vamos lá gente vamos dar uma volta em Belmonte bom dia o dia tá lindo gente tá um ventinho até frio mas tá bom tô sem blusa ó nem vi quantos graus que tá aliás na verdade eu precisava também é cortar meu cabelo sabe tá muito comprido vamos ver vamos ver conforme for se ela souber que lua que nós estamos eu vou cortar bom dia gente cheguei aqui na cabeleireira ó nessa aqui ó mas eu tava falando com vocês contando um negócio aqui de lá até aqui acabou que acabou que acabou o espaço do cartão não consegui gravar então vou ver se ela me deixa gravar ali dentro agora se ela deixar ótimo se não deixar daí a gente bate um papinho na volta tá são quase dez horas daqui a pouquinho ela já já me atende gente já fui lá na cabeleireira já fiz aqui uma prancha no cabelo eu faço sozinha sabe mas ai tô com uma preguiça ultimamente que eu vou falar para vocês viu olha que delícia morar num lugar assim ó com um espaço aqui de oliveira ó meu sonho gente é ter uma casa com um pomar com uma horta sabe adoro adoro vou ver se eles deixam entrar filmando da outra vez deixaram gente hoje não deu muito certo as coisas não essa mocinha aqui dá essa chinesa aqui que já da outra vez ela já me deixou filmar hoje ela não deixou sei porque que ela não deixou filmar e a cabeleireira não filmei também que tava cheia de gente lá e ela falou que da próxima vez que eu for ela deixa eu filmar então na próxima vez que eu for eu filmo pra vocês tá ela trabalhando Isabel o nome dela muito boa ela tem uma uma prancha que é da L'Oreal ela solta um vaporzinho sabe alisa bem o cabelo gostei e aqui a gente vai por aqui vai por ali por ali né que eu não andei ainda então gente eu tava falando para vocês antes de ir lá que eu que teve um uma pessoa que comentou aqui não sei se era um homem uma mulher não lembro quem foi que falou que Belmont é uma cidade fantasma porque não tem gente mas gente é uma vila né não tem o mesmo movimento de Lisboa claro né então é claro que é mais tranquila mais sossegada é para quem gosta se a pessoa não gosta de cidade pequena ela não é obrigada a vir para cá na verdade eu gosto eu acho bonito aqui eu gosto de tranquilidade de silêncio e tem sim um monte de gente gente fina aqui viu super queridos eu não lembro por onde que sobe ali acho que é aqui na frente desse senhorzinho aqui então gente tem bastante gente aqui sim mas é claro que é uma vila e é bem menor né então a quantidade de pessoas que tem 3.500 habitantes só então quem quer vir por exemplo para morar aqui para buscar um trabalho aqui não é o o local certo né o ideal é para uma cidade maior agora se você quer conciliar as duas coisas se você é uma pessoa empreendedora olha só que eu desci aqui desci né se você é empreendedor você também pode pesquisar o mercado ver as necessidades daqui da vila e abrir um negócio né nada impede que você também empreenda aqui em Belmonte eu sou bem empreendedora se eu fosse trabalhar eu montaria alguma coisa entendeu porque eu gosto muito de trabalhar para mim eu não sou uma pessoa de não que eu não cumpra ordens né se eu trabalhar quando eu trabalhava na farmácia por exemplo eu sempre cumpri as ordens lá mas eu prefiro ter meu próprio horário administrar né meu tempo e e meus ganhos então se a pessoa vem para cá ela pode empreender também nada impede agora emprego já é mais não tem nem aluguel né nem local para alugar não tem quem dirá emprego né maravilhoso mas ansiedade fantasma posso garantir que não é viu tem gente que tem o dom de ser desagradável né a pessoa vem comentar parece que ela fala o que é que eu posso fazer para irritar as pessoas mas como eu já não me irrito mais pode destilar suas raivas aí e para mim não dá nada eu gosto e pronto acabou ai olha isso gente esses montes